Tô por aí No último volume o som do carro No bar uma cerveja, um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta minha solidão O meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela vem aí Noite fria madrugada Tô por aí Pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Noite fria madrugada Tô por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Noite fria madrugada Tô por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Thank you